A Sra. Noite de Cristo Durante a entrada para a celebração, integrantes da comunidade vieram com símbolos fortes para os católicos. Primeiro a cruz, depois integrantes trazendo imagens de Nossa Senhora Aparecida, nove ao todo, que serão sorteadas na novena entre os participantes e ao final uma réplica da imagem da Padroeira do Brasil e também da comunidade do bairro Novo Horizonte, que será sorteada entre as pessoas que colaboraram durante o ano ou vão colaborar agora com a campanha dos devotos à Nossa Senhora Aparecida. Aqui na comunidade, todos os dias, 12 de cada mês, tem celebração em honra à Padroeira do Brasil, mas a desta terça-feira foi especial, porque marcou o início da programação da festa deste ano. A novena será de 3 a 12 de outubro. Cada dia vai vir uma comunidade de fora para ajudar nós na celebração, todo dia vai ter um sacerdote também de uma outra paróquia para nos ajudar aqui nas Santas Missas e após a Santa Missa sempre vamos ter lembrancinhas de Nossa Senhora Aparecida, que a gente tem uma grande quantidade, né, para comercializar aqui. Quem quiser adquirir uma imagenzinha, uma lembrança de Nossa Senhora Aparecida, a gente vai ter comercializando aqui também. Durante a homilia, Padre Evandro Melo, parco da paróquia Cristo Rei, falou do tema da celebração deste ano. O tema da novena este ano será Maria ensinar-nos que vocação é graça e missão. Todos estamos aqui porque somos vocação de nós. Que Maria nos ensine a como bem brilhar os passos no Senhor Cristo, pois foi Ele que nos chamou para a Santa. No dia da Padroeira, 12 de outubro, a primeira procissão sai do bairro Grale Azul, às nove horas, e a segunda, da Matriz Cristo Rei, às nove e meia. Todos aqueles que se sentirem acolhidos pela mãe, que têm a devoção à nossa mãe Maria, que ela é a sua intercessora, a sua companheira, a sua parceira na caminhada de fé, venha partilhar conosco, venha viver esse momento de fé intenso que a gente está vivendo na nossa comunidade.